Abertura Porque o Esporte Amazônia também está lá no Facebook Facebook.com.br AmazonSite, você deixa seu recado Sua mensagem, mais um dia Ontem, no final do programa, eu pude acompanhar As mensagens, muita gente de fora Muita gente de Santa Catarina Gente, pessoas do Rio Grande do Norte também participaram Conosco, gente do Pará Então muito obrigado a todos vocês que Acompanham a tela do AmazonSite E também a página ao vivo No Facebook, lembrando Facebook.com.br AmazonSite, obrigado pela tua companhia E a tua audiência Bem, agora nesse bloco Do programa, a gente vai receber aqui, eu já falei Aqui no início do programa, que é um garoto prodígio É um garoto porque desde De molequinho a gente acompanha Juntamente com seu pai Que está aqui no nosso estúdio O estúdio B, então a gente conhece Um pouco da trajetória desse garoto Que sem sombra de dúvidas é um garoto amado por toda a família E que, olha Vou lhe dizer, ele não é mais De uma promessa, ele não tem mais Prova nada, ele faz isso Porque gosta, porque ama E tem apoio do pai Tem o apoio da irmã e sem sombra de dúvidas É uma fera, eu vou falar logo É uma fera das águas do Rio Negro Mas agora invade com tudo As águas de todo o mundo Vou receber aqui essa fera Vitor Gadeira, garoto prodígio Bem-vindo às quatro Amazônia Obrigado aí pelo convite Agora tem uma nova missão já na sua carreira E não é uma missão também muito fácil, né? Queria que tu explicasse aí Essa prova que vai acontecer lá na Itália É uma prova que Ela funciona como uma seletiva Pro Grand Prix Que seria o Mundial de Ultramaratonas Então você manda o currículo E aí eles fazem Uma avaliação E a partir daí eles convidam aqueles atletas Que seriam melhores colocados na prova E aí eu consegui receber esse convite E aí eu vou enfrentar a prova lá Já 29 de junho 29 de junho é a data marcada A gente estava conversando aqui em off Que existe uma preparação Para toda competição existe uma preparação Na verdade, né Vitor? Mas para essa daí Requer alguns detalhes importantes Na questão do frio Torço para que não esteja frio, né? Mas como é que vai ser essa preparação até o dia 29? O meu maior problema é a questão do frio Então já estou preparando a partir de agora Essa questão Espero que esteja quente no dia E eu não preciso usar toda essa preparação Mas caso precise já vou estar pronto E além disso são 60 quilômetros por semana Mais ou menos um simulado por mês Um longão de 4, 5 horas Mais academia com a morada fitness Fisioterapia com o Chesco Nutrição com a Rafaela Cabral Então tem tudo Gente importante por trás Esse é um fator importante São os apoiadores? São os apoiadores Mas são gente importante Para que você desenvolva ainda mais O seu trabalho nas águas Com certeza Tem toda uma equipe por trás Fazendo um trabalho Que é para eu conseguir alcançar Esses voos mais áudios Com certeza vai conseguir Isso vai ser café pequeno Treinando muito Com pessoas por trás Apoiando Incentivando E a gente sabe que isso é muito importante Agora 36 quilômetros É um percurso que você já fez Vamos tentar explicar um pouquinho Para o telespectador Para o Internato Eu já cheguei perto Já fiz 35 Nadando do Leme ao Pontal Ano passado no Rio de Janeiro No dia 19 de dezembro Chegou quase 36 É É 33 Leme ao Pontal Mais uma curva Agora para que Todo esse processo aconteça Até o dia 29 de junho Você juntamente com o teu pai Com todos os seus amigos Vão ficar promovendo aí Uma feijoada É uma feijoada Em prol Vou mostrar aqui Vou ficar bem aqui Acho que fica bom aqui Uma feijoada Em prol A essa tua ida Lamentária Isso A gente está organizando A feijoada Que vai ocorrer esse sábado Dia 4 de março Lá na Aquática Amazonas A partir das 11 horas Que é para ajudar A arrecadar Que é um custo muito alto É uma prova muito importante Então a gente está fazendo isso aí E espero que dê tudo certo Então quem quiser Adquirir os ingressos Vai estar vendido lá Na Aquática Amazonas mesmo E Na hora Chegou lá na hora Na hora vai ter Com certeza Então Só ir lá que vai ter Olha Eu estou aproximando aqui Mas é só para mostrar ali Feijoada Lugadelha Lugadelha O pessoal vai pensar Que é o teu pai Mas olha Além da feijoada Tá gente Essa camisa aqui Que o Vitor Está vestido Bonita a camisa Inclusive Maratona É o nome da Maratona É É o nome da prova Maratona del Golfo Capri Napoli Rapaz Manja demais de italiano Olha Não é brincadeira não Teu pai está até rindo ali Mas gente Olha Quem quiser contribuir Quem quiser Apoiar Nessa iniciativa A gente sabe que O apoio De quem deveria dar É muito difícil E eu não vou nem falar sobre isso Porque A gente ficar batendo Todo o tempo na mesma tecla É muito complicado Então eu tenho certeza Que os seus amigos Seu pai Seus apoiadores Vão estar apoiando aí Para que no dia 4 de março Tá Feijoada E no dia 29 de junho Ele voa Até A Itália Você chega Em Em Cátria né Isso Sai de Cátria E chega em Nápoles Nápoles Isso Mas ele está ficando internacional Esse garoto Olha Sem sombra de dúvidas Vai ser um grande desafio 36 quilômetros Já trabalha muito Para isso Agora não arroja os estudos Não né Não Continua estudando Está estudando Está de férias Não Já voltou Já voltou Aproveitei agora o feriado Para dar uma treinada Mais forte Mas Continua sempre Tá certo Não perca aí Os estudos Sem sombra de dúvidas Você acompanha aí Algumas imagens Do Vitor Isso aí é lá na Aquática Amazonas Tá gente Anaquática Olha aí Essa é a Fera das Águas Da piscina Mas Fera das Águas Do Rio Negro É um treinamento Muito intenso Quem está te acompanhando Lá no treinamento O meu treinamento Vem de fora O Samir Barel Lá de São Paulo Também Nadador Ele planeja tudo E manda por e-mail E aqui em Manaus Quem acompanha É o Mauro Vieira Alves Que está todo dia Lá comigo na piscina E teu pai não sai de perto Não Fica de olho sempre Bora garoto Bora Bora Cuida Cuida Vamos lá Mas esse mesmo Esse é o trabalho Quem quer ser Um vencedor sempre A gente sabe que O pódio É consequência Do treinamento Da preparação Olha aí que legal É uma tatuagem mesmo É Tá de brincadeira Olha aí Tatuagem do Mostra aí Mas é você esse aí O que que significa Ah é que eu Na minha marca A gente fez um nadador Ah tá Olha só Então a partir daí A gente criou o desenho E acrescentou Outro e dente Que é Simbolizando a natação Olha que legal Acho Netuno né Isso Olha aí Então olha aí Uma das novidades A gente fazia tempo Que eu não conversava Com essa dupla aqui Dos Gadelhas Com a família Gadelha Mas olha aí Mas tem Já marcado aqui no corpo Então a gente sabe Que ele carrega Pra si Carrega no sangue A natação E com certeza aí É um cara que tá brilhando Bastante E tem muito ainda A percorrer Outros trajetos Ainda tem algum Algum percurso Que você tem vontade de fazer Que você tem em mente Por enquanto Muito boa sorte Saúde garoto Saúde Que tá aqui O paizão Saúde lá pra irmã também Que vocês possam treinar aí Sem sombra de dúvidas O caminho Mais uma vez Mais uma vez Eu até Até reforço O pódio é consequência De treinamento De sacrifício Às vezes deixa a família Pra ir treinar E tudo mais E eu tenho certeza Que você já é um cara Muito feliz Boa sorte Tá bom? Obrigado Tá aí Só pra reforçar A gente Ó Na feijoada Feijoada Dogadeira Rumo à Itália Acontece agora No dia próximo Dia 4 de março E com certeza Você pode Prestigiar Nesse sábado Dia 4 de março Vamos mostrar aqui Opa, opa, opa Isso Olha aí Rumo à Itália 4 de março A partir das 11 horas da manhã Tá certo? Mais alguma coisa Pra gente visualizar? Pode falar Só queria agradecer Todo mundo Que tá apoiando Que é a Água Clean O Fabrício Que tá junto com a gente Aí na Segel O Morada Fitness Aquática Amazonas E toda a equipe Por trás aí A gente tá Batalhando forte Pra chegar No objetivo final Perfeito Vai lá garoto Tudo de bom Boa sorte A gente vai pra um breve trabalho Voltamos em instantes Com muito mais Esse podcast pra você É só um instante Oil va no Coissä E aí Coim Coim Coim